Entrevista com o goleiro Darley, o Botafogo se prepara para o duelo contra a Chapecoense na próxima terça-feira, nesta terça-feira, às 17h, em Chapecó. Darley, a primeira pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. É a primeira vez que o time fica duas rodadas seguidas sem sofrer gols na Série B. A que você acredita nisso? Você considera que as críticas pelo período que o time ficou sem vitórias foram justas ou foram além do esperado? Boa tarde. A gente sabe que a gente estava devendo isso, conseguir algumas partidas sem sofrer gols. Os resultados não ajudavam e, infelizmente, a gente não estava conseguindo os três pontos e ali atrás a gente estava sofrendo um pouco também. A gente fica feliz, como o professor sempre fala, eu também costumo falar, a defesa começa lá da frente e tem funcionado isso, tem funcionado isso. Desde o atacante até ali atrás, nesses dois últimos jogos, a gente conseguiu fazer isso super bem. Não que nos outros a gente não tenha conseguido, mas quando não vem a vitória, acaba a gente sofrendo bastante com o fato de ter levado gols. Então, a gente fica muito feliz de ter ficado dois jogos sem sofrer gols, mas a gente quer mais. Isso é muito pouco perante tudo isso que está acontecendo na competição, então a gente vai em busca de mais. Segunda pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN, Claudinei Oliveira disse em outras entrevistas que ele estava vendo poucos times jogando mais que o Botafogo. Você concorda com ele? Acredita que com o elenco que o time tem atualmente, a briga vai ser mesmo para evitar o embaixamento ou ainda dá para sonhar com o acesso? Concordo com o professor. Nossa equipe, desde o jogo contra o Cruzeiro, que foi o primeiro jogo, a gente vem tentado colocar a nossa cara tanto dentro quanto fora de casa. Fizemos grandes jogos e, infelizmente, em alguns dos resultados não vem, é o que ofusca a participação de todos na partida. Mas quem acompanha o nosso dia a dia sabe que a gente está trabalhando bastante. A gente está passando um período não tão bom na competição, de estar ali embaixo. Sempre que a gente entra numa competição, a gente quer buscar sempre estar em cima. Infelizmente, a gente está brigando ali embaixo. A gente tem que, no momento, analisar isso, aceitar que, por enquanto, a nossa briga está sendo ali, livrar um pouco ali do Z4 e começar a pensar ali em cima. Esse é o nosso objetivo. A gente ter a consciência que está, no momento, brigando ali embaixo, mas a gente quer sonhar alto. A gente quer sonhar com o G4 e o G5. Agora a pergunta do Rafael Gonçalves, do canal RG do Gol. Darnay, você atinge, diante da Chapecoense, 72 jogos seguidos pelo Botafogo em praticamente um ano e meio como titular absoluto. Jogou todas as 51 partidas da Série B, do ano passado e as desse ano. Qual a sua análise até aqui e até onde pretende chegar? Fico muito feliz de estar defendendo essas cores. Para mim, tipo assim, sou muito grato a Deus por isso, por estar me proporcionando isso de defender as cores do fogão. E pretendo mais, né, cara? Vejo, assim, como individual, uma meta muito boa, chegar nessa quantidade de partida. Mas o meu foco principal é como equipe, né? Não adianta pensar só no individual. E fico muito feliz por essa meta, mas eu quero alcançar coisas grandes com o Botafogo. E espero, né, continuar defendendo ali da melhor forma possível. Claro que, como você mesmo citou, são vários jogos. Então, acontece de ter altos e baixos, o que é normal. Mas a gente está sempre procurando, está treinando ali com o professor. E aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando cada vez mais para poder ajudar. E agora a pergunta é do Reginaldo Decales, da Rádio CNN. Dalei, como você reagiu pessoalmente após o Botafogo sofrer alguns gols evitáveis? E o que significa para você agora ficar duas partidas sem sofrer gols? Eu acho que, não só para mim, mas para toda a equipe, é muito bom, né? Ficar sem levar gols. Principalmente ali o setor defensivo, né? Porque a gente é cobrado bastante. E a gente quer mais, cara. A gente não quer ficar só nisso, né? Dos jogos sem levar gols. Por mais que a gente já tenha passado também outros jogos aí sem levar gols, diante do Confiança, do Havaí. Mas a gente quer uma sequência maior. A gente procura uma sequência maior. A gente vai tentar fazer com que isso aconteça, né? É o nosso objetivo, para tentar livrar o mais rápido possível dessa zona que nos comode mais, que é ali embaixo. Dalei, o que significou para o time também, moralmente, vencer uma das melhores equipes do campeonato? O Paraná. Ah, muito bom. Muito bom, porque a gente sabia da qualidade que tinha a equipe deles. É uma equipe que está brigando ali em cima, não é à toa. É uma equipe bem consistente, tanto na parte defensiva, como também na parte ofensiva. E a gente fez um jogo bom, cara. Um jogo onde que a gente conseguiu o gol. Poderia ter ainda conseguido mais, ter ficado numa situação mais tranquila. Mas é futebol. É futebol, essas coisas acontecem. E a gente tem procurado, né? Está mantendo a concentração ali no jogo. Porque quando as adversidades vêm, é difícil, né? Mesmo durante a partida ali. E a gente conseguiu. Nesse jogo, a gente conseguiu ali com um a menos segurar o resultado. E isso só mostra o empenho de todos e o mérito de todo o grupo, né? Quando a pergunta é do João Vitor Menezes, da W Sports. Darney, você é um dos jogadores com mais créditos dentro do elenco. Mas tomou alguns gols que podem ser considerados falhas da sua parte. Você concorda com isso? E a Mafase também colaborou para isso, a Mafase do clube? Cara, eu sou muito alto crítico. Sempre que acabam os jogos, né? Eu converso com o Kiko, com o Danilo, que são os treinadores de goleiro. A gente faz a nossa alta análise, né? E a gente sempre tenta a perfeição. E é difícil isso. É difícil isso. É uma sequência desgastante também, né? Jogo atrás de jogo. E a gente está ali buscando sempre estar acertando. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Claro que eu sei do meu potencial. Sei do meu potencial. Sei que algumas coisas poderiam ser diferentes. Mas a gente está ali buscando a perfeição. E, infelizmente, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente fica um pouco triste, mas já reage rápido. Porque o futebol já sabe que tem dessas coisas. E a gente vai estar procurando ajudar sempre. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Grupo Tati. Darley, esses dois jogos fora de casa, contra o Chapecoense e Sampaio Correia, podem ser um divisor de águas para aquilo que o Botafogo terá como objetivo na competição, já que um terço da Série B já foi disputado? No meu modo de ver, sim, com certeza. Dois jogos difíceis, fora de casa. Mas, do mesmo modo que a gente tenta os três pontos dentro de casa, não é diferente fora. O próprio Claudinei já colocou isso várias vezes. Outros jogadores também colocaram isso. Do mesmo modo que a gente tenta jogar aqui, a gente tenta jogar fora, a gente não muda o estilo de jogo. A gente tenta ser um time agressivo. Infelizmente, as coisas, às vezes, não acontecem do jeito que a gente quer. Mas, esse é o nosso pensamento. É estar sempre indo em busca dos três pontos. A gente já vai tentar isso contra o Chapecoense. Um jogo muito difícil. Mas, quem acompanha o nosso dia a dia, sabe que a gente está trabalhando bastante para as coisas acontecerem. A gente fica muito feliz dos resultados terem vindo nesses dois últimos jogos. E, como eu falei, a gente sabe que está ali embaixo. Não aceitamos isso, está ali embaixo. Mas, a gente vai procurar ali. Está alcançando os três pontos sempre. E, nessa parte, vai ser fundamental. E, creio que a equipe está toda empenhada. E, a gente vai lutar bastante para isso acontecer. Agora, a pergunta é do Marcos Andrés, da K8, Rádio TV, Rede Fé. Dar aí, momentos ruins, fases não muito favoráveis. Começam questionamentos contra a performance de qualquer profissional. E não seria diferente com você. Principalmente, porque você é a última barreira para evitar o gol adversário. Você sente que houve falhas individuais? O que é natural do ser humano neste momento, onde o Botafogo ficou sem vencer? Na sua autoanálise, você falhou individualmente em algum gol tomado? Cara, como eu falei, acabam os jogos. A gente já sempre procura ver os vídeos, onde tem que melhorar. Onde que a gente precisa estar acertando. Porque, futebol, nas mínimas coisas, a gente pode perder um jogo. Então, creio que teve algumas partidas que não foram tão boas como outras. Mas é como eu falei, cara, o futebol tem dessas coisas, altos e baixos. E a gente está ali sujeito a qualquer tipo de erro. Mas a gente vai estar trabalhando sempre, cara, para atingir a perfeição, que é muito difícil. E está ajudando o Botafogo. E esse é o principal foco, né? Ajudar o Botafogo. E espero trabalhar bastante para que isso possa acontecer. Beleza, obrigado.